A oposição reclama novas eleições legislativas devido às alegadas irregularidades. A Euronews obteve uma entrevista exclusiva com o presidente da Comissão Eleitoral Central da Rússia. Esta é a primeira entrevista de Vladimir Shurov a um órgão de comunicação social desde o dia do sufrágio. Senhor Presidente, no sábado decorreram manifestações por todo o país. Os participantes culparam-no pelas irregularidades nas eleições e pediram a sua demissão. Não há a mínima razão para o fazer. Tanto quanto sei, foi só em Moscovo que o protesto reuniu milhares de pessoas. Temos uma democracia e a nossa liberdade é total. A minha conclusão principal é que a polícia de Moscovo trabalha bem melhor que a de Nova Iorque. Quanto à organização das eleições, elas foram bem organizadas e o número total de infrações que registámos diz respeito a menos de 1% das assembleias de voto de toda a Federação Russa. Mas o que nos pode dizer acerca dos vídeos publicados na internet? Desde quinta-feira que estamos a estudar esses vídeos a pedido do Presidente da Rússia. Estamos a estudar cada um deles, temos mais de 70 no total, 16 foram já investigados e vamos publicar os resultados na segunda-feira. As conclusões deste inquérito serão apresentadas ao público na Rússia e no exterior. Somos a comissão eleitoral mais transparente do mundo. Isso é umaquelilidade차�ante na razão. o mundo.